E desde que eu me juntei, aos tais menestrés todos falam, ele é mesmo assim, metido maluco Ele é pretencioso, ai, as rádios não gostam de mim E eu sei que eu tenho um coração bem largo, ai, eu canto afinado e adoro jasmin Será que é porque eu tenho cara de bravo que as rádios não gostam de mim? E só porque eu gosto de dança e de ar e não canto mais uma por mim E fazendo mais as histórias de sempre, ai, as rádios não gostam de mim E são os anjos e os nossos demônios, mostrados com luz de marfim Daí nossa alma e os nossos neurônios, mostrados do início ao fim O chato que todos já fomos e os reis nossos donos são nossos no fim O trânsito para as marias, a boca do dia é a doente em dia A pena o cego, a lavoura, o casal que se adora e se mata no fim O canso selvagem eu quero, minha mãe são demônios e anjos assim Aí já valeu, vamos embora, quem sabe sua hora virá, quero vir E Sherlock Holmes e os saxofones são partes, são partes de mim Oh gente que me olha atenta e que aqui nos sustenta com olhar de marfim Tão aí nossos anjos e os nossos demônios, mostrados no início ao fim Oh gente que me olha atenta e que aqui nos sustenta com olhar de marfim Tão aí nossos anjos e os nossos demônios, mostrados do início ao fim Oh gente que me olha atenta e que aqui nos sustenta com olhar de marfim Oh gente que me olha atenta e que aqui nos sustenta com olhar de marfim Amém.